Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, moleques! Tamo junto, Clash of Clans! Hoje, mais um bug que aconteceu! Esse bug que aconteceu no meu clã, então não foi compartilhado, não foi aí que rolou aí pela internet. Cara, a gente entende que depois de atualização, vem várias coisas que precisam ser ajustadas, várias correções que precisam ser liberadas pela Supercell, mas olha que engraçado esse bug, vira e mexe a gente tem esse bug, né? Direto ele aparece em alguma atualização, em algum momento que vá mudar alguma coisa, o dia de preparação infinito, mano! Olha lá, zero segundos pra acabar o dia de preparação, a gente não sabe quando vai começar, quando vai acabar, não tem como ter ideia, chega um momento que ele zera ali o relógio, e a gente não sabe que hora vai começar a guerra, que hora vai acabar, como que tá, se vai começar daqui a pouco, se não vai, o que a gente vai fazer? Se vai ter guerra ou não vai ter? Então umas coisas malucas assim, a gente acaba se deparando com isso, e isso aconteceu no meu clã, eu tava buscando guerra aí contra o Renegades, pra poder batalhar, e não conseguimos ter ideia de quando começaria essa guerra, porque ficou nesse bug da guerra do preparação infinita, né? Então isso é muito engraçado, cara. Várias correções já foram feitas pela Supercell, algumas ainda podem aparecer algumas coisas diferentes aí, é muita jogabilidade diferente, é muita coisa implantada no jogo, totalmente compreensível, mas é muito engraçado, cara. Essas coisas acontecem, e deixa a gente meio maluco sem saber o que fazer. Eu tava dando uma olhada aqui na, na, no, no chat aqui, e aí eu vi um 0% ali, eu falei, ué, 0%? O que o cara quis fazer, mano? Que loucura, né? A gente sabe que hoje, não precisa mais descartar tropa na vila como antigamente, a gente vai lá no botão e tira elas. O cara entrou, soltou esses dois feitiços, e saiu fora. Dois feitiços de pressa, e saiu fora. Agora, por quê? Vai saber. Será que ele queria gastar só os troféus, queria perder troféus, e aí acabou aproveitando já, ah, vou soltar aqui mesmo os meus feitiços, porque ele não doou, mano? Cara louco, né, rapaziada? Mas é isso daí, hoje foi um vídeo só pra rachar o bico, com esse bug da, do, da preparação infinita que aconteceu no meu clã, foi no meu clã, então achei muito engraçado trazer vocês também. Então é isso daí, rapaziada, se vocês tiverem algum bug, alguma novidade, alguma coisa muito louca que aconteceu com vocês, passa pra mim aqui no canal, é isso daí, eu trago aqui, e dou os créditos pra você, beleza? Então é isso daí, rapaziada, deixa aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal, é nóis, fui! 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 Fui!